Pã pã, pã pã, pã-pã-pan-nanã-nanã-nãã Salve rapaziada, aqui é a Razuki com o Dezie, o Atari e o jogo Jurassic World Eu estou aqui no primeiro mapa do Jurassic Park aqui Vou mostrar pra vocês o mapa aqui Nessa primeira parte aqui, desvendando todo esse mapa e tudo o que ele tem pra nos trazer No último vídeo eu mostrei pra você o Galimimo Que é esse dinossauro maluquete aqui E hoje eu vou mostrar pra vocês mais um âmbar Como pegar esse âmbar E que dinossauro ele vai desbloquear pra gente Vamos lá Nossa, passei mal Quase tive um ciricutico, vocês perceberam ou não? Bom, a gente já fez esse aqui prólogo Então, beleza Vamos passar pra próxima aqui Que eu não lembro qual é a ordem certa Eu acho que é esse aqui, centro de visitantes, talvez? Vamos lá, tem um âmbar aqui pra gente pegar Vai no modo jogo livre, não se esquece E na segunda parte Ah não, não é aqui não Pera aí Vamos fazer esse aqui, é bem facinho Não tá na ordem, tá gente? Mas tá na ordem que é mais fácil da gente se encontrar Vamos no modo jogo livre E na parte sala de controle Que é a segunda parte de centro de visitantes Vamos lá, é bem fácil A gente só vai precisar da personagem da Ellie E é muito rapidinho Pode ser o Eric também Eu acho que o Eric tem esse poder Mas vamos com a Ellie mesmo Muito fácil de pegar Não vou nem cortar o vídeo Aqui está mais um fato fascinante Mais um fato fascinante Depois desse fato fascinante Os âmbares, pelo menos O que eu vi até agora Eles estão bem no comecinho da fase É bem fácil de pegar Então se você for até a fase Só pra fazer isso Você acaba não perdendo muito tempo Como vocês vão ver aí Certo, começou Bom Primeiro a gente vai vir aqui Vamos pegar o personagem da Lex E vamos quebrar esse vidro E lá dentro está o primeiro âmbar O único dessa parte Bem facinho Logo no comecinho Não tem segredo Você pode continuar a fase Ou você pode simplesmente voltar a ilha Não esquece de salvar e sair Pra salvar o seu progresso Vamos ver o que a gente desbloqueou Vamos lá Pula, pula, pula Pula Tá lá O Tiranossauro Rex Esse dinossauro Além de ser um dos mais legais Ele vai ser muito útil pra gente Vocês vão ver aí No decorrer dos vídeos Beleza, vamos voltar a ilha E tá lá É isso É bem facinho de pegar o âmbar No próximo vídeo Eu vou mostrar pra vocês O Tiranossauro Rex Que a gente desbloqueou com esse âmbar Então não sai daí Se você tá aqui pela primeira vez Quiser se inscrever no canal Fica à vontade O Deus do Atari É o maior canal de Lego Em língua portuguesa Maior em Não em Em popularidade talvez Mas com certeza É o que tem mais conteúdo De jogos Lego Tranquilo e calmo A gente mostra tudo Em detalhes pra você Valeu Pra você que já é inscrito Muito, muito, muito obrigado Pela divulgação Que vocês fazem aí Nas redes sociais Pelos comentários Que vocês deixam muito bons E pelas avaliações Pelas favoritas Por tudo, né Por tudo Pela parceria Muito obrigado Até o próximo vídeo E até mais Tchau 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 E aí